E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo. Muito obrigado por que você está aqui comigo. Já peço para você, deixe o seu joinha, deixe o seu like, seu comentário. E no comentário você pode colocar aí a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Deixe aí no comentário o nome da sua cidade, seu CEP, se você sabe. Para que eu possa aí, quem sabe, estar visitando você aí de Fly Pokémon GO. E deixar algum Pokémon aí no ginásio para que você possa aí me derrubar, me ajudar a conseguir as minhas 50 moedinhas de todo dia, tá? Já se inscreve no canal, tem um botão aí embaixo escrito inscrever-se para você aí se inscrever, tá? Também me siga nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram e aqui, claro, no YouTube, ok? De boa galera, seja muito bem-vindo, olha só, aqui ao canal Professor Tech. Muito obrigado, tá? É um prazer muito grande ter você aqui comigo. E no vídeo de hoje nós vamos aqui fazer duas coisas, que é jogar o Dia da Comunidade do Tepic, que como a gente diz aqui na minha cidade, acabou de começar. É isso mesmo, né? Acabou de começar o Dia da Comunidade do Tepic. Por que eu estou dizendo que acabou de começar? Porque eu estou fazendo no Pier 39, são 3 da tarde, 11 horas da manhã, acho que é 10, né? Não sei, 11, 3 da tarde aqui no Pier, já começou o Dia da Comunidade, começa às 3 horas da tarde. E nós estamos aqui, olha só, para que você possa acompanhar. E enquanto a gente vai atrás do nosso porquinho brilhante aqui, tentar fazer a família aqui neste vídeo, eu vou dizer para vocês e vou mostrar para vocês aqui por que o Pier é o melhor lugar do mundo, na minha visão, tá? Por exemplo, o Cagalho acha o Sidney o melhor lugar do mundo. Coloca aí nos comentários também, se você é Fly, qual é o melhor lugar do mundo que você acha para poder farmar Pokémon, tá? Então, na minha visão de treinador, cara, o melhor lugar do mundo para jogar Pokémon GO é o Pier 39. E quando eu digo o Pier 39, eu não digo só essa parte aqui, porque na realidade, esse aqui é o Pier 39. Olha só, o mapa até mudou nessa última atualização, ficou bem mais detalhista. Nós temos ali, olha só, as nuvens ao fundo, ficou tudo muito bacana, né? Cara, a Niantic está assim, em 2021 ela está transformando Pokémon GO. 2020 foi um caos em Pokémon GO quanto a eventos, atualizações, bugs, muito bugs. Mas 2021, a Niantic está assim, surpreendendo todo mundo com os eventos, né? Com esse GoFest que vai chegar aí, muito bom, muito bom mesmo esse GoFest, barato e com muita coisa, surpreendentemente. Então, você tem que aproveitar. Eu já comprei o meu passezinho, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já comprei o meu passezinho do GoFest. Cadê? Tá aqui, rapaz, olha só. Meu ingressozinho está aqui. Um ingresso para acessar o Festival de Pokémon GO nos dias 17 e 18. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 3. Você tem ainda 14 dias para poder adquirir esse ingresso, tá? R$18,00, cara, muito baratinho, tá? Compensação, cara, R$50,00 do ano passado. Então, vale a pena, tá? E como eu estou falando, né? Porque enquanto eu vou aqui clicando, deixa eu ir clicando logo, vai que é Shine aqui. Enquanto eu vou aqui, eu tenho um Tepig 100%. Deixa eu até colocar aqui. Tepig, eu acho que eu tenho, não sei, eu acho que eu até evoluí já. Tá? Mas vamos aqui, colocar aqui. Olha só. Eu acho que esse bicho aqui é 100%. Não, 91, 95, 91, 91. Aqui, esse aqui é 100%. Peguei em 2020, tá? Tem um aqui 100%, só pronto de evoluir ele. Estou com quantos doces aí. 331 doces. Ou seja, eu estou atrás do Shine mesmo hoje aqui, certo? E enquanto eu já vou fazendo o Check Shine aqui, eu já vou contando pra vocês porque que o Pier, pra mim, é o melhor lugar que tem pra jogar Pokémon Goal. Bom, por quê? Cara, primeira coisa. Lures, 24 horas. Cara, eu já joguei aqui de madrugada. 3 da manhã, 4 horas da manhã. Nunca vi isso aqui sem lure. Nunca. Nunca vi isso aqui sem lure. Pode não ter mais raids pra você fazer, né? Porque já é de noite lá. Mas sem lure, eu nunca vi, ok? Bom. Segunda coisa. Muito brasileiro. Já cheguei a encontrar bastante amigos meus aqui da minha lista de Pokémon Goal jogando aqui no Pier. Por exemplo, 8 horas da noite é o horário de todo mundo estar no Pier, né? Todo mundo que joga Pokémon, basicamente, vai pro Pier à noite, ok? Quando não tem eventos assim nos países asiáticos, né? Galera, tipo assim, é um ponto de encontro. Eu já vi, peguei aqui alguns amigos meus em raids aqui. Sem convidar eles pelo passe remoto, eles aparecem aqui de boa pra gente fazer raid, ok? Então, outro ponto importante aqui no Pier. Tem sempre gente nas raids. Sempre lotadas as raids, tá? Dificilmente você consegue até convidar amigo aqui pelo passe remoto pra que você possa aí fazer raid junto com ele, certo? Porque você entra numa raid aqui, meu amigo, em 5 segundos, 3, 5 segundos ela lota e aí você já está cheio de gente pra poder fazer a raid. Às vezes é até chato que você tem que esperar ali 2 minutos até a raid começar, porque já lotou de gente, você não consegue convidar mais ninguém. Outra coisa boa de fazer o Goal fecha aqui no Pier é o spawn. Cara, olha só isso aí, olha, tá? Eu estou até achando meio fraquinho hoje, mas olha só o tanto de Tepig que aparece aqui. Cara, Hora do Holofote não tem melhor lugar no mundo pra fazer do que o Pier. Aqui é surreal, Hora do Holofote, olha só, vai spawnando. Aqui é surreal, aparece muito, muito Tepig mesmo, certo? Muito Pokémon que está em destaque, por exemplo, na Hora do Holofote. No Goal fecha aparece bastante Pokémon, então o spawn aqui é muito bom. O respawn aqui é rápido, ou seja, não demora muito reaparecer Pokémon no lugar que você já capturou tudo, por exemplo. Se eu tivesse capturado todos esses Tepig aqui em 5, 5 minutinhos, eu desço uma volta pelo Pier e voltava aqui, ele já aparecia mais novamente. E esses pontos de spawn aqui, por exemplo, todo esse Pier aqui, esse aqui é o Pier 109, todo ele é muito bom de pontos de spawn, certo? Você pode andar aqui por essas Pokestops que você sempre vai encontrar muito, muito Pokémon, ok? Eu gosto de ficar nessa posição bem aqui mesmo, onde eu estou aqui, clicando. Vou até fazer um check-sharing aqui pra mostrar pra vocês. E em outra posição, deixa eu ver aqui se vai brilhar, cara, não vai brilhar nenhum. Bora porquinho, brilha aqui na minha secundária, já brilhou. Já aguardei na minha secundária, vamos ver se daqui se ele brilha. Não, também não brilhou, tá? Tá difícil aqui, certo? Bom, vou aqui pra esse outro ponto aqui, nesse aqui lugar que também aparece bastante, bastante, olha só, aparecendo, olha. Sempre quando é dia da comunidade, eu venho pra cá, faço no Pier, tá? Como eu já falei em outros vídeos aí, eu tenho uma rotina dentro do Pokémon GO Fly. Que rotina é essa? De dia eu jogo sem Fly aqui na minha cidade, ok? Pego o Pokestop lá no meu serviço, jogo aqui na minha casa, que eu tenho um ginásio, Pokestop aqui de boa. E fico jogando aqui. Quando dá assim a noite, a partir das 6 horas, eu paro de jogar na minha cidade, né? Umas 5 horas, assim, quando eu já vejo, não. Então, eu já deixo o tempinho do Koldau pra que umas 7 horas, 8 horas da noite, eu possa ir para o Pier, jogar aqui no Pier. Porque, cara, meus Pokémons praticamente todos são do Pier. Todos, todos, praticamente todos. É muito... Olha só! Olha aí, galera, brilhou! Eu tive uma visitinha inesperada aqui, bem na hora do Shade. Acontece, tá? Como eu não tenho estúdio, eu tô em casa aqui mesmo, então vem a visitinha bem na hora do Shade. Não deu pra comemorar do jeito que coisa. Mas tá aí, meu primeiro Shade aqui nessa live, tá? Apareceu um Shadezinho aí pra vocês, pelo menos pra gente poder aí finalizar essa live, essa live, ó. Esse vídeo aí com um Shadezinho, olha só. O IV até bacana, né? 80%, cara, muito bom o Shade, bom, né? Vamos garantir aqui, pelo menos, né? Deixa eu pegar aqui com um abacaxi prateado, que é pra ganhar doce e ele ficar melhor, né? Muita gente até esquece desse abacaxi prateado. Então, eu uso bastante, principalmente assim, quando é Shade de IV bom. Porque, além de facilitar pra capturar... Minha primeira captura do dia, ainda falhei ainda. Além de facilitar pra capturar, ainda te dá doce ainda. Então, eu uso bastante abacaxi prateados em eventos. E é uma dica que eu dou aí pra você, tá? Nesse evento. Então, tá aí. Olha só, como eu ia dizendo, aqui no Peer. Olha só. Poxa, acabou aquele evento de 4 XP do Bidolf, né? Grande Deus do Bidolf. Que, cara, quem não subiu de nível aí com o Bidolf, olha, vai ser difícil. Então, tá aí, olha só. Shadezinho, muito bom aí. Pra poder finalizar esse vídeo aqui, tá? Olha só. Tá dizendo 80% aí, mas eu vou mostrar aqui, olha só. 15 de ataque. Então, muito bom esse Shine, tá? Então, galera, olha só. Como eu ia dizendo, aqui no Peer é, olha só. Cara, é o meu lugar favorito de fazer eventos. De fazer GoFest. Eventos, né? De fazer eventos dentro do Pokémon Go. É o Peer. E, com certeza, de cada 10 treinadores Fly Pokémon Go, 8 vem aqui no Peer. Tá? 9 vem aqui no Peer. Porque, realmente, é um lugar muito bom. Todo mundo sabe disso. Pra você pegar 100% aqui. Você não precisa de radar pra pegar 100%, porque tá sempre aparecendo. Eu mesmo pego bastante não, né? Mas, assim, tipo, eu pego 2, 3, 100%, assim, a cada 15 dias aqui no Peer. Sem precisar de radar, cara, tá? Vou jogando aleatoriamente mesmo. E pego 100% aqui. Pego 0%. Pego Shine, sem ser do dia da comunidade. Então, Peer aqui é muito bom. E eu aconselho você a jogar o GoFest aqui no Peer. Pra que você possa, aí, ter bastante sucesso no seu GoFest, tá? E, até, assim, uma dica, como eu já disse em outros vídeos, deixa aí como local fixo pra que você possa, aí, tá aí, sempre jogando aqui no GoFest, olha, 84 de IV. Certo? Então, galera, vou aqui finalizando este vídeo daqui e agradecendo você por ter participado. Deixa aí, você, sei que você não mora no Peer, mas deixa aí na sua cidade aí. Qual o melhor lugar da sua cidade pra você pegar Pokémon? Por exemplo, aqui na minha cidade tem a igreja católica. Cara, aqui o spawn é praticamente assim, ó. Tá? É praticamente assim. Mas também é só lá nessa igreja católica. É um aglomerado de Pokestops. Tem bastante spawn lá e é muito bom pra poder pegar Pokémon também. Certo? Mas e aí na sua cidade? Onde é o melhor lugar de spawn? Olha só, 96% aqui. Bora pegar este Tepig aqui, tá? Com o abacaxi e finalizar este vídeo daqui. Então, quero deixar aqui o meu abraço. Se inscreva no canal. Deixa aquele like. Deixa o comentário. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos capturar este Tepig. Tepig capturado, 96%. Aí está. E até a próxima, se Deus quiser. Fui.